E aí pessoal suave, eu sou o X Nathan Fala pessoal, o que que eu falo Merus? E gente, estamos aqui pra fazer a guerra de Paintball, não é isso Merus? Exato Nathan A gente tá aqui nesse mapa super incrível e vamos participar dele Mas primeiramente vocês tem que deixar o like nesses dois vídeos, se inscrever no canal e ativar o sininho E pra você que não entendeu porque que eu falei dois vídeos, porque tá sendo gravado tanto no meu canal, tanto no canal do Merus Então depois dá uma passada no canal do outro, beleza? Então vamos lá, Merus, precisa escolher o mapa, né? Qual mapa você vai querer? Cara, bora escolher aqui, né mano? Vamos escolher então, vamos lá Vamos escolher o mapa, tem esses três, que é castelo Esse aqui que é speedball, não sei o que significa Eu sei tipo bola rápida, algo rápido Bola rápida, alguma coisa assim E esse aqui que é um parkour, então a gente já sabe que não vai ser o parkour, né? Porque eu não sou bom em parkour Eu também não, cara Então vamos escolher o castelo, então? Vai, então vamos escolher o castelo Vai, vamos lá Tá preparado pra perder, Meruzinho? Eu nunca estive preparado pra perder Eu sempre estou preparado pra vencer Você sempre esteve preparado pra perder, vai Contagem regressiva Três, dois, um e valendo Explica a regra pra galera Explica a regra pra galera, Merus Galera, pra quem nunca ouviu falar, isso daqui se chama paintball, tá? O que a gente tá jogando é basicamente o paintball Onde a gente joga tipo um joguinho com arminha Pelo menos na vida real Um joguinho com arma de tinta, galera E o primeiro que acertar ganha ponto Então tipo, a tinta, né? A tinta no luto ganha ponto É quem acertar primeiro essa bolinha de neve ganha É, no caso aqui é uma bola de neve, né? Então bora lá, galera Bora tentar acertar aqui no cara E também tem outra regra Se você tacar a bolinha A menos de cinco metros De cinco blocos de distância Ah! Ô Merus, você é muito costinha, cara! Não, não dá Não, é você Não dá O Merus é muito costinha, não dá Se você tacar Fala, fala, pode falar É você que tava na minha frente Ah, eu que tava na tua frente Não, beleza, tá bom Costinha Merus costinha Todo mundo comentar aí nos comentários Vai É... Se você tacar a bola É... Perto Não vai contar Não vai valer O jogo não vale Tá, vamos Cadê você, Merusinho? Não vale se esconder Cara, eu achei uma armadura Ah, não, não Eu devia ter pegado essa armadura primeiro Calma, meu senhor Onde ele tá, gente Ele tá bem aqui Onde eu tô Acredito Pô, eu tô com um livro Pra que serve esse livro? Não sei Ah, achei também uma armadura Merus Agora nós dois estamos de armadura, cara Não é possível Pra que serve esse livro? Ah, teleporta Já tá Que livro, ué? Eu tô com um livro na mão Mas não sei pra que serve Vou deixar ele aqui guardado mesmo Vai, Merus Cadê tu? Tá acabando o tempo, velho Cadê você, cara? Ah, tá Minha Toma na cabeça Toma na cabeça A galera do meu vídeo viu O moço Você não tava Presta atenção, cara Desculpa Depois eu quero Depois eu quero assistir o vídeo do Merus Vai Vamos embora Nossa, gente Já vai deixar aquele seu like Se inscreve Ativa o sininho É muito importante Tô escutando os passos Tô escutando os passos Tá nada Tô assim, velho Tô assim Eu tô sentindo um cheirinho de bacon Ah, tá Então eu sei a verdade Calma, calma Calma, calma Ai, não Ô, 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 ô Toma Ah, nós dois morremos, velho Deu empate Tá 2x2, gente Tá 2x2 Caraca Merusinho Caramba, tu viu, velho Eu te matei e tu me matou Parece até cena de filme, velho Cara, eu vi a bola atirando em tu Caramba, velho Mas eu atirei primeiro Então quem devia ter ficado com ponto era eu Mas tudo bem Vai Quem fizer o ponto ganha Vai Vamos embora Merusinho Cadê você? Natanzinho Ele se esconde Ele se esconde Ele se esconde Yes 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 Usei a estratégia dele contra ele Vou Vamos lá 5 4 3 3 2 1 Yeah Ganhei Ganhei, ganhei Boa, velho Ganhei Agora a gente precisa escolher o próximo mapa Merus Vamos lá Bora lá, cara Bora lá, ó Bora chegar aqui Vamos lá Vamos escolher o próximo mapa E aí, qual vai ser agora? Esse daí? Tá bom, beleza Vamos nessa aí Deixa o parkour por último, cara Deixa o parkour por último Certeza também Vamos lá, Merus Escolhe o teu time Eu vou escolher aqui o meu É 3 2 1 Valendo, velho E olha só esse mapa aqui é bem diferente Parece até que é um mapa de um servidor, né? É, cara É perfeito pra paintball É verdade Você falou uma coisa que fez sentido É perfeito pra paintball, velho É perfeito Muito bonito Mas na verdade é Oh, oh Eu achei um negócio Eu achei um negócio diferenciado Achou o quê? Não, não Não achou nada, não Não achou nada, não Não achou nada, não Batei Ah, não Eu vi uma letra Eu vi um botão Eu não falei nada Mas eu vi um botão Tu achou um botão? Não Não Nossa Parece que eu acertei de primeira Mero, você foi muito sniper agora Você foi, mirou, par Caramba É sério, eu nem mirei Eu nem mirei Nossa, sniper Muito sniper Acertei também Não ia ser Graça Meu parente Ah, ninguém mandou parar Ninguém mandou parar Caramba, mano Sai daqui Vai, matei Não Tá 3 a 1 pra mim Vamos lá Gente, é isso Que isso aqui tá incluído Passa, por favor Foi o que que tu falou? Passa esse hack, por favor, caramba Ah, passar hack o quê? Habilidade Habilidade o nome Habilidade, né? Ah, 3 a 2 Habilidade aí pra você, toma Nossa, isso aqui tá incrível, mano Incrível Eu amei esse mapa Eu vi esse mapa que É o meu favorito até agora É, também, mano Gostei muito dele Toma Ah, acertei de primeira Ah, não Dá tempo, dá tempo Dá tempo, você vai ver Olha que eu já tô ganhando Eu ganhei no mapa do castelo Calma Merozinho Mero Ah, não De novo Nós dois morremos, velho De novo Caramba É, pois é Vamos lá Ah, Mero Tô te vendo, hein Tô te vendo, hein Ah, tá não Tá não Tá não Vai lá em cima O tempo já tá acabando Vai Oh E ó, cai aqui dentro Errei aqui dentro, rapaz Caiu onde, velho? Caiu aqui dentro Aqui onde? Aqui onde? Oh Toma na cabeça Toma na cabeça Não, não Não, não Tempo tá acabando Eu vou perder 20 segundos Tá 6 a 3 É goleada, é goleada De novo De novo Caramba Caramba Ei, ei Usou hack Usou hack Tu usou hack agora Tu usou hack Eu não sabia Tu usou hack, mano Tu usou muito hack agora Tu tava muito longe Eu tava com a visão de cima, né Eu tava com hack Ganhei Ganhei de novo Tá 2 a 0 pra mim, gente Porque eu sou muito bom no peito Respeita, respeita o pai Ah, mas não dá pra Eu não tenho o que fazer Porque só tem mais um mapa É, vamos pro terceiro mapa Que não tem mais o que fazer Parco, mano Ah, nesse mapa eu já sei Que eu não vou gostar muito dele, não Mas vamos embora Vamos embora Vai que ela Escolhe aí teu time Que eu escolho o meu Vai E vamos embora Vamos começar isso aqui 3, 2, 1 Vamos lá Vai valendo Valendo Caramba Vamos pra cima Pro lado Nossa, é um Parco mesmo, velho É, todo cheio de parcozinho, cara Cheio de bicho Opa, Nathan Opa, Merus Tá indo pra onde? Oh, oh Nossa, você tá vendo Tem um subterrâneo, velho Que massa É, tem subterrâneo É mais legal do que parece É muito mais legal do que parece Nossa, é um labirinto, velho Tô perdidão aqui Tá nele? Tô, tô no labirinto Cara, eu tô perdido Tô, tô mais perdido Que, que perdido Mais perdido Que perdido Ah, tomou a cabeça Acertei, acertei Boa Ô, na toque Que a azul cai na lava Não, não Quero testar Você quiser teste Mas eu não quero testar Tá 2x0 pra mim Ô, que Que? Ô, ô, ô A pontuação bugou Tá Era pra tá 1x1 Né? É, verdade Não, era pra tá 2x1 Na verdade Ué Que nada a ver Mas vamos continuar assim mesmo Tendo problema Ah, acertei Caraca Tu viu que bugou a bola Tu viu que bugou a bola Não, é porque tu tava muito perto Boa Ô, Lé Ô, Lé Calma Bota a cara aí Bota a cara você Bota a cara aí, Meruzinho Bota a cara você Acertei Eu com o hack Foi hack Agora foi Agora eu usei hack De verdade Não sei como Opa, opa Tá muito perto Tá muito Acertei Boa Ô, Natan Natan Gente, Natan Nossa, tô humilhando Não, não tô jogando Tô humilhando Respeita Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ah, você fica perto dele Ah, não Eu tinha estratégia De querer ficar perto Nossa E a estratégia boa Essa de você, viu Calma Calma, Meruzinho Cadê você? Pode vir Posso ir? Posso ir Tenho certeza Pode Ah, ele foi Sobterrâneo Que eu vi o nome dele Passando Sujão, hein Sujão Mero sujão Sério? Sujão Sujão, sujão Caramba Esse labirinto Me deixou muito bugado Agora Calma Vamos Você já apareceu Do lado que eu não tô vendo Eu tô no lado azul agora Que é o meu lado Onde é que tu tá? Tô no lado vermelho Vermelho Aham, sim Ó Ó, Meruz Volta aqui Eu tô no lado vermelho agora Volta aqui Tu vai pra... Toma Ah, acertei Ô, ô, gente Ô, não sei se Eu acertei Primeiro Eu acertei primeiro Tu acertei o primeiro Mas eu dei ré Bem na hora Ah, no pezinho Eu acertei o pezinho dele Nossa, não Essa agora eu humilhei, velho De verdade Ai, eu acertei Brasil e Alemanha 7x1 Agora tá 7x2 Mas tava 7x1 Humilhation Humilhation Humilhei Mano, ó Joguei o fino do fino Aqui no peixe Bom, gente Mas é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de deixar aquele seu like Se inscrever Ativar o sininho Que é muito importante Se você não segue no meu Instagram Segue lá XNATYT E é isso aí Se você também não conhece o canal do Merus Dá aquela passada Que é um canal muito legal É isso Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu, falou e tchau Falou